Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais uma semana, naturalmente, a produção de conteúdo aqui no canal recomeça. A gente ainda tá devagarzinho, engrenando com o ano, apurando notícias. O grupo do Mercado da Bola continua recebendo lá diariamente informações em primeira mão. E aqui no canal a gente vai tentando achar uma janelinha dentro dessa rotina corrida que eu me enfiei, sabe? Então peço pra que, quem puder, continue assistindo os vídeos, as lives. A gente vai encontrando o espacinho. E deixa like aqui no vídeo, divulga pros amigos, fala. Ah, o 3 pontos diminuiu a produção, mas ainda continua falando e falando muito de Atlético. Temporada, semana passada a gente já fez mais de 10 conteúdos aí fácil. Então a gente ainda continua produzindo e produzindo bastante. O tema desse vídeo hoje é um tema bem legal. Eu não cheguei a falar especialmente da saída do Nicão. O Nicão que deixou o Atlético oficialmente na semana passada. Onde o contrato dele terminou. Teve todo o imbróglio envolvendo o Internacional. Agora parece que o acerto com o São Paulo realmente está muito próximo de acontecer. A gente já tinha informado desse interesse muito grande do São Paulo no Nicão. São Paulo viu ali uma situação, aproveitou e levou o menino Big Nick. E no final das contas, acompanhando essa novela, a galera que acompanhou essa novela no Twitter, enfim, vendo a opinião do pessoal do Sul, do pessoal de São Paulo, uma questão me chamou muito a atenção, assim, que eu queria dividir com vocês. Que é em relação ao que o Nicão representa. Porque poucos jornalistas, poucos analistas, eu vi falando do que o Nicão oferece pro jogo, sabe? Mas muitos falaram do que o Nicão representa. E eu achei muito interessante essa visão. Deles olharem pro Nicão e não falarem, ah, do fracasso do Pablo no São Paulo, que eu considero que não teve essa trajetória bem sucedida. Também falando de Léo Pereira, enfim, jogadores que deixaram o Atlético por um bom valor e acabaram não rendendo em outros clubes. Eles falaram do espírito vencedor que o Nicão levaria pro Internacional e do espírito vencedor que o Nicão acaba levando pro São Paulo. Como o Nicão representa o famoso jogador cascudo. Jogador que já passou por bastante coisa. O jogador que já foi relevante em vários e vários e vários momentos. E o jogador que chega pra elevar o nível de competitividade da equipe. Isso me lembrou algo interessante que é uma teoria. Não sei da onde vem essa teoria. Mas é muito utilizada na discussão de treinadores, né? Porque quando você contrata um treinador, em muitos momentos você não tá trazendo as ideias desse cara. Você tá trazendo o currículo desse cara. E eu acho que esse é um dos grandes erros do mercado da bola. O currículo é importante, o histórico vencedor é importante. Mas ele é o fim. Pouca gente fala do meio. Então, o que eu quero provar com esse vídeo? O pessoal, ele não quer o Nicão. O pessoal quer os resultados que o Atlético conseguiu nas últimas temporadas. Então, quando eu vejo um São Paulo, quando eu vejo o Inter disputando o Nicão. Cara, bate realmente essa dúvida. Não que o Nicão não mereça jogar nesses clubes. Merece pra cacete. É assim como merece jogar no Atlético. Talvez hoje seja mais difícil jogar no Atlético do que jogar em 12 grandes, sabe? Mas a grande questão é essa. Eu acho que o São Paulo olha pras referências, pros grandes jogadores do Atlético, hoje com admiração. Sabe? O Internacional olha hoje pros grandes jogadores do Atlético com admiração. Quero contar com esse cara. Quero ter esse cara no meu elenco. Esse cara dentro do meu elenco, ele pode potencializar e desenvolver jogadores que eu tenho aqui. Pode potencializar e desenvolver um projeto de ser vencedor da mesma maneira que o Atlético vem sendo. E é o Atlético que vem sendo vencedor. Óbvio que o Nicão é uma grande engrenagem dessa história toda. Mas se o Nicão estivesse em outro clube, talvez ele não fosse tão relevante. É o Nicão. Não é o Cristiano Ronaldo. Não é o Messi. Porque quando a gente fala de jogadores desse tamanho, beleza. Esses jogadores elevam o patamar do clube. Mas a gente tem que deixar bem claro. E o torcedor do Atlético precisa ter isso claro na cabeça dele. Não foi o Nicão que elevou o patamar do Atlético. Foi o Atlético que elevou o patamar do Nicão. E o próprio Nicão sabe disso. A despedida do Nicão é ele batendo nessa tecla a todo, todo momento. Puts, cheguei aqui X e eu tô saindo aqui 20X. Cheguei aqui responsável. Cheguei aqui me ligando muito pouco pra minha carreira. E o Atlético me entregou muito. Então, quando o São Paulo investe o que dizem que vai investir no Nicão e realmente fechar com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Nicão, não é fácil. Da mesma maneira que o Inter queria, eu não sei se eles querem só o Nicão. Acho que eles querem o gol de voleio na final da Sul-Americana. Acho que eles querem assistência na final da Sul-Americana, lá em Barranquilha. A capacidade de decidir em semifinais sequentes, assim, né? O gol contra o Grêmio, o gol contra o Peñarol, o gol contra o Fluminense. Mas ele só conseguiu fazer isso primeiro de tudo, porque o Atlético chegou lá. E não foi ele sozinho que botou o Atlético lá. Muito pelo contrário. Em alguns momentos ele era um grande coadjuvante. Ele já foi um baita protagonista, mas ele foi também um grande coadjuvante, sabe? E o mais interessante a gente perceber disso tudo é processo, sabe? Porque o Atlético é um clube que hoje é referência. O Atlético hoje é referência. Você pode ver a mídia cagando pro Atlético. Você pode ver torcedores rivais cagando pro Atlético. Quando eu digo rivais de Palmeiras, Flamengo, enfim. Times que também conquistam grandes títulos como a gente vem conquistando. Eles podem falar o que eles quiserem. Mas se for perguntar pra diretoria, se for pra perguntar pra empresário, se for pra perguntar pra quem tá dentro do futebol, é referência, irmão. É referência. Você acha que o São Paulo não teve jogadores talentosos nesse momento que o Atlético teve no Ricão? De 2015 pra frente, 2016 pra frente? Você acha que o São Paulo não tinha ninguém com a capacidade futebolística que o Ricão tinha? Óbvio que teve, cara. Mas é óbvio que teve. A questão é crise política. A questão é torcida invadindo o CT. A questão é salário em dia. A questão é tranquilidade pra trabalhar. A questão é não ter uma troca louca de treinadores. O que eu tô tentando passar aqui nesse vídeo é o Atlético oferece condições de potencializar os seus jogadores porque faz futebol muito bem. A gente vai sempre cair nessa tecla. O Atlético, ele tem que ser exaltado a partir do momento que a gente olha pro lado e vê como é feito o futebol no futebol brasileiro. O São Paulo é um time que, historicamente, desde a saída ali do Juvenal Juvencio, pelo que eu me entendo de gente assim, sofre por questão política. Sofre por pressão de voltar a ser campeão a qualquer custo. E óbvio que o São Paulo não tem só o Nicão. O São Paulo tá até montando time interessante com o Rafinha, com o Patrick. Eu acho que dá uma cara diferente aqui. Mas eu tô falando dessa disputa em geral pelo Nicão, sabe? E óbvio que o Nicão vai fazer uma falta gigantesca no Atlético. Mas eu acho que esse espírito vencedor, esse espírito copeiro, esse espírito de querer tá sempre se superando. Porque pro Atlético ganhar, velho, de times que tem uma grana muito maior, mas muito maior mesmo, ele tem que naturalmente se superar. O Atlético tem que naturalmente fazer o triplo quatro vezes mais do que um Flamengo faz, do que um Palmeiras faz. Ah, mas por que o Atlético não investe mais no futebol? Cara, eu acho que só uma pessoa ter essa resposta no final das contas, essa pessoa acaba sendo o Petralha, sabe? O Petralha escolhe a maneira que o Atlético lida com as finanças. O Petralha, no final das contas, acaba tendo a palavra final no futebol. Mas eu acho que tá dando certo, velho. E eu admiro, eu admiro pra cacete, assim. Eu acho legal esse pé no chão, eu acho legal essa visão de jogo olhando sempre pra base no futebol brasileiro. E quando eu digo base, não é categorias de base. Mas a base do futebol brasileiro são os clubes menores, são os clubes que revelam, sabe? Não é esperar o jogador explodir pra buscar o jogador. Então, o que eu tento passar aqui, cara, é... O Atlético potencializou o Nicão, o Atlético potencializou vários outros e o Atlético vai potencializar vários outros. E o Internacional queria fazer a mesma coisa. O São Paulo queria fazer a mesma coisa. O Corinthians queria fazer a mesma coisa. O Santos queria fazer a mesma coisa. Sabe? O Santos até consegue, porque é um time que utiliza muito a base, Fluminense, enfim. Mas as condições que o Atlético oferece pra jogador, pra treinador, não é qualquer um que oferece, né? Não é qualquer um que oferece. Isso que eu tento passar pra vocês, tá ligado? Então, vamos ver. Sucesso pro Nicão aí. Não torço pelo sucesso de São Paulo, obviamente. Por toda a rivalidade histórica. Mas, cara, eu tento trazer aqui pra vocês o seguinte. Vamos exaltar os acertos que o clube tem, porque quando o clube erra, a gente bate muito na tecla. Eu quero exaltar os acertos que o clube tem, porque são muitos, são muitos, são muitos. Rapaziada, é isso. Deixem o like, se inscrevam no canal. Torcedores rivais que entrarem aqui no vídeo, não fiquem com raiva. É tudo no amor, é tudo no carinho. E é isso. Forte abraço. Estamos juntos. É nóis. Obrigado pelo carinho de sempre. Deixem o like, se inscrevam no canal. Estamos se aproximando de 14 mil. Vamos.